Será um grande novo desafio, é o meu segundo mandato, tivemos vários hipercalços nesse nosso primeiro, fomos surpreendidos, tivemos que ser resilientes em muitas coisas devido à pandemia, então estamos levando para o novo mandato uma experiência muito grande, diante de tudo que nós passamos nesse primeiro e a expectativa é surpreender a população fluminense representando com responsabilidade, com projetos que venham a trazer políticas públicas e eficazes e eu sei que para agradar a todos é algo difícil, mas ter responsabilidade, posicionamento sério e de uma forma democrática será o nosso dever em lutar pela população fluminense. Legenda Adriana Zanotto